Música Monsters Star, o episódio, versão brasileira Episódio de hoje, uma nova forma Finalmente vou ter um dia bom Ninguém vai interromper meu dia Ninguém vai estragar meu dia Peraí, um balde com uma gosma azul Isso aqui é suco Vamos experimentar pra ver o que é isso Hum, que engostinho Ei, doutor, você sabe o que aconteceu com ele? Bom, bom, vamos lá Bom, ele bebeu um líquido Que eu deixei pra fora Quer dizer, não, não, não Ele literalmente Ele literalmente bebeu um líquido Que estava lá Era um líquido com gosto de uva E ele simplesmente Virou uma nova forma Qual é a chamada essa nova forma? Bom, essa forma É chamada de Mary SP Que quer dizer Super Ele teve uma nova forma Mas não se preocupe Ele pode ter a habilidade de voltar Normal Ai, caramba Estou com super raiva Calma, o que você quer Por favor, recupere aí Eu e logo Você não te dou soco Ai, o que acabou que aconteceu? Uma plantinha não faz nada mal Me explica o que está acontecendo agora É Nada Me fala o que está acontecendo agora Se não te mato Bom, eu vou te falar Todo mundo está vendo a sua nova forma Que forma? A forma SP Que quer dizer super Ai, quando ele muda a forma Ele muda de personalidade E você quer O que? Virar um Ai Ai Você fez popica-feia Vamos ver quem vai virar a próxima vítima Pessoal Vamos beber Mais esses ririnhos Que delícia Ai, eu não paro com muita certeza Só vou beber Pede logo Delícia Depois de droga Cadê? Também Como é que este cara Foala Força da Ai Foz Se nãoLR Isso está saboroso Toma essa Ei Não tenha medo Eu vou te dar esse remédio aqui Toma esse remédio Que você vai conseguir Falar com eles Você vai conseguir se comunicar Com eles Boa sorte Eu consigo falar Aprendi a falar Agora eu vou me identificar com eles Quer dizer, se comunicar No caso Cara, cara Eu gostei Qual é coisa Eu estou aqui para falar Para vocês que Vocês Não podem destruir o mundo É Vocês não podem destruir o mundo Vocês não podem fazer isso E também é o doutor Que é de seu quadros Que fez para você explicar assim O aguatricha É você Sim Sou eu Lembre Lembre de mim Daquele episódio lá Daquele dia Daquele dia Que você viu Que é a primeira vez Que a gente te conheceu A gente conheceu você Do caso Beba essa bebida Por favor O que aconteceu? O que aconteceu? Você voltou ao normal Agora joga essa bebida em todo mundo Ok né O que aconteceu? O que aconteceu? Bom Lara Você literalmente Virou um USP O que é um USP? Um USP é uma Uma nova avaliante Que todos vocês viraram Que é uma avaliante super Que muda Que muda a personalidade E a aparência Ah já sei É mais daquelas invenções Do doutor né Exatamente Ele está lá Te esperando Foi ele que fez isso Não viu não 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 imagino Meu Deus Você está com uma poção na mão Achou que a gente não viu Agora só por isso A gente vai jogar Esse líquido Na sua cara Peraí Não não Você só fez É bom né Transformar os outros Em outra coisa né Tomou É pode ser Ele mereceu Agora como bônus Eu vou contar uma piada Pra que serve um óculos vermelho Eu não sei Pra ver melhor Te odeio Checói Me odeia Só se eu odiar você mesmo Pim Pim